Passado, levantado, você consegue visualizar que o centro dele está bem agudo. Eu vou usar um passo, ele é de celeron, você consegue visualizar, martelinho, eu uso fita também, já expliquei várias vezes, porque eu uso fita na ponta do martelinho, que não tem nenhum significado tão importante, você pode bater sem fita, com fita, tanto faz. Seu martelo estando polido, não marcando a lata, não tem muita irrelevância aí não. Posicionando aqui para achar o melhor ângulo. O taço, o que ele faz? Ele serve de apoio. Ele vai lá atrás da lata, por mais que seja um pouco desconfortável a posição que eu estou para trabalhar, com a costa meio inclinada, mas ele é um excelente apoio. Quando eu bato nele aqui, o impacto é como se fosse colocado naquele determinado ponto. Com o taço apoiado atrás, você consegue pegar justamente aquele mínimo do mínimo do mínimo impacto. Quando você bate com o martelo dessa maneira que eu estou batendo, quando você bate com o martelo direto em contato com a lata, a pressão é dissipada. Se você tiver um equipamento que grava em câmera lenta, você consegue ver isso. Bate ali com o martelo na lata para você ver como abre. É quase igual como você pegar uma pedra e jogar ela dentro da água. Ela não faz aquele impacto e não levanta ao redor. Ela não cai e já afunda. Se você perceber, ela abre, começa a fazer pequenas ondas em volta dela. Quando você tem o taço, olha para você ver como a batida é seca, como a batida é firme. Olha como o amassado reage. Olha como as batidas que eu vou dando vão reconectando aqueles pontos maiores. Tranquilo, vou levando o amassado. Suave mesmo. Se precisar, dá 10 batidas, 10 batidas. Se precisar, dá 500 batidas, 500 batidas. Ao simples fato de eu usar o taço lá atrás e ir batendo, olha como vai transformando o amassado. Nessa parte de trás que estava um pouquinho alta, também posso colocar ele. Ou posso pegar um pino. Nessa parte que não tem tanta resistência, são essas opções que a gente pode usar. Bater direto com o martelo, pegar um pino já de metal, pino de poliuretano. Tentando regular aqui. Poderia ser um taço de tecnil. Poderia ser qualquer tipo de taço. Martela de 100 gramas. Olha lá. Olha a diferença. Em pegar aqueles pequenos pontinhos. Eu não sei se você está conseguindo reparar, mas às vezes é preciso abrir um pouquinho o amassado. juntar a granulação. Juntar a granulação. Eu já falei disso em uma aula de granulação. Acho que foi a décima aula. Facilita esse processo. Essa foi a parte que a gente chegou. Vamos passar para a próxima. Para quem queria ver como estava o meu posicionamento, é justamente esse. A mão está lá dentro. Deixa eu rodar aqui. Não fica o taço lá atrás. Talvez seja a sua pergunta. Olha a força das batidas. Suaves, tranquilas. Olha o taço. Bem apoiado. Bem conectado ali. Olha porque não dava para usar o martelo redondo. Aquela canto ali da chapa. Não sei quem que perguntou. Mas ele pegava ali. Martelo redondo é uma boa técnica, cara. Mas poucos profissionais dominam essa técnica. Se você não tem uma sensibilidade muito aguçada, geralmente funileiro, quem tem essa base de funilaria, consegue usar bem aquele martelo redondo, com um taço abaulado. Você apoia ela atrás e vai amaciando o amassado. Mas se você é um iniciante e vai tentar isso, provavelmente se você errar um milímetro do martelo, em algum momento ele estiver desconectado da lata, se ele estiver meio inclinadinho, para que você bater a lata marca. E é muito difícil tirar aquelas marquinhas. Para tirar, você tem que continuar rebatendo. Aí se você não tem essa sensibilidade, você vai marcar mais ainda. Acaba influenciando no trabalho. Então, vamos lá.